Música E aí? Por enquanto é de boa, né? Vamos ver agora quando aumentar mais uma moeda aí Agora eu tô colocando cinto Pega lá, pega um dezinho lá, Ronaldinho Dezinho, tá mais fácil? Gente, quando o nosso querido Ronaldinho usa boné Você pode entender que o cabelo dele tá grande E ele não quer cortar, entendeu? Que nem o Sansão, ele pede a força quando corta o cabelo Né, Sansão? Não filme amarrando o cadastro, please Mentira, pode filmar O que você acha que passa na cabeça de uma mulher quando ela tá malhando? Oh, guys! I don't get lost in fantasy, no That's not how my story goes Every time I've let you in You've let me down And the people who say that it's magical Se eu fizesse aqui, cara, que todo mundo aplauda Aplauda? Todo mundo tem que me aplaudir Ele tá nervoso Vamos orar por ele, gente Nós estamos fazendo séries de três repetições Três séries de três Eu já tô na quarta série, mas é porque às vezes a gente perde os cálculos aqui, mas tá bom Eu fiz então ali, foi 315 mais 50 Quantos que é? 365 libras? 3 de 3? Achei que não ia dar conta, porque a última vez que eu fiz 3 de 3 foi 315 Então eu já fui meio que... Duvidando Duvidando, mas fui abençoado e nós fizemos Nós fez... Não coloca o que eu falei nós fizemos Eu falo, nós fez... Só pro pessoal que é o corretor de português online do YouTube Eu falo, é nós fez, não... Por que quando eu tô filmando lá atrás nas suas costas, você faz com mais vontade, faz força, aperta as costas? Mentira, Zé, é porque eu tô mostrando minhas costas, cara Você quer demonstrar o que, hein, Jabuti? Não tem nada aí, hein? Você vai vendo o pescoço? Ah... Que músico que você tá fazendo aí? Pescoço? Vai, 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 vou filmar suas costas agora, vai, tá? Vai lá, eu vou filmar suas costas, vai Faz direitinho, tá? Agora nós estamos fazendo uma super sé... Um super sé... Uma super séria, o que você quiser chamar Com esse exercício e o outro exercício Aqui nós vamos fazer mais ou menos seis repetições Seis a oito Tá bom, tá? Fala merda, eu só vou cair aqui, eu acho que tá Fala bosta não, na moral Tá bom, desculpa logo Violente Para! Não vou aguentar, não Barra, né? Eu vou cair, eu vou machucar Tá bom! Pelo menos tem que fazer umas dez aí, né? Nossa, o meu joga, você é fraco Para de falar! Um, um, um Pausa Esse aqui vai fazer mais repetições Tem como fazer só três não, só você vai quebrar a coluna, a costela e o pe... I've been there I've been there Before the one or four free Por que que o senhor grita? Quando você grita é sinal de dor É? Dor é sinal de fraqueza saindo do seu corpo Eu não sabia Fraqueza saindo do seu corpo significa que você agora é mutante Tá saindo da jaula, o monstro! Agora, três reflexões, gente Eu sou less heart É um sinistro His heart and mother can't lose Oh, oh 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 Oh, oh oh Bem verлventa! Nö, vou falar! M.... Boa! Ahahahaha! Ooooo, ooo Você não quer que eu filme na minha câmera for o quê e por quê? O que você tá pensando durante a série Zé? Agora eu sou com muita raiva de você. Então você não tá pensando em mim? Tô pensando em você. Pensa em mim, o que eu tô pensando é... Na academia, elas conversam o tempo todo, olha só. Acabou de conversar com um, agora vai conversar com o outro. Unbelievable. Dá não, véi, dá não. Mulher não pensa, mulher conversa, né? Ela não pensa, ela fala. Por isso que eu não gosto de experimentar ninguém na academia. Eu gosto de passar assim. Não posso chegar muito perto, não posso ter aquele contato, porque senão eu paro e converso. Você não para de falar. Igual agora. Se você me deixar aqui conversando, eu vou ficar conversando com a câmera assim até terminar o dia. Agora três sets. São três exercícios em um. Três. Cinco. Cinco repetições nesse caso. Compliquei demais, né? Por que disse três sete? É tri de três. Que vem do grego, que significa kratrik. Quatro. Se você gostou do vídeo, deixa o like se você não gostou. Também. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você está vendo pelo Facebook. Marquei um amigo que não vai gostar do vídeo e também um que vai gostar do vídeo. Faz tudo o que ele falou. Vou ficando por aqui. Vai ver se eu estou na academia. Um beijo e um queijo. Fui. 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 E aí